Olá, pessoal! Agora nós vamos falar sobre a multiplicação com números inteiros. Vamos iniciar aí com a nossa teoria, daqui a pouco os exemplos e alguns desouvidos, como a gente sempre faz, né? De antemão já peço para que vocês se inscrevam no canal, curtam a publicação e compartilhem também para que essas informações cheguem ao máximo de pessoas possíveis, né? Que a gente consiga tirar dúvidas aí de inúmeras pessoas, tá bom? Vamos lá! Multiplicação com números inteiros. E uma multiplicação de dois fatores. Se ambos têm o mesmo sinal, então o produto será positivo. Atenção! Se ambos têm o mesmo sinal, então o produto será positivo. Se eles têm sinais diferentes, então o produto será negativo. Muito fácil, né, gente? Exemplo aí, ó. Ambos aqui têm o mesmo sinal, tá vendo? É uma multiplicação. Então, o resultado, o produto vai ser o quê? Positivo, ó. 4 vezes 3, 12. Mais 12. Sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, o resultado é o quê? Negativo. 5 vezes 2, 10. Sinais diferentes, negativo. Atenção aí, isso daqui é uma coisa que confunde muito. Menos 6 vezes menos 7. Os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, o resultado é positivo. 6 vezes 7, 42. Sinais iguais, fica positivo. Vamos lá, já vamos para o primeiro exercício aí. Gente, 3 vezes menos 8. Lembrando que quando eu não coloco nada na frente do 3, significa que ele é um número o quê? Positivo. Então, se eu tenho o quê? Sinais diferentes, o meu resultado vai ser o quê? Negativo. 3 vezes 8, 24. Sinais diferentes, vai ficar menos 24, ó. Aqui, eu não coloquei nada na frente do 4, mas é como se existisse aqui um sinalzinho de mais. Sinais diferentes, o meu resultado vai ser o quê? Negativo. 9 vezes 4, 36. Menos 36. 4 vezes 3, 12. Por que ficou mais 12? Porque os sinais são iguais. 7 vezes menos 2, menos 14. Por que ficou menos 14? Porque aqui, ó, no 7, é como se existisse um sinalzinho de mais. Lembrando que quando o número é positivo, eu não necessariamente preciso colocar o sinal de mais para indicar que ele é positivo, tá bom? Não preciso, porém, nos números negativos é obrigatório colocar o sinal de menos. 5 vezes 9, 45. Se eu tenho sinais iguais, o sinal é positivo. 8 vezes 6, 48. Eu tenho sinais diferentes, então o resultado é negativo. Aqui, observando que eu tenho três termos. Também não muda nada na minha regrinha. Ó, 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho sinais diferentes, é como se fosse o quê? Menos 8, certo? Menos 8 vezes menos 7, vai dar o quê? Porém, aqui, ó, eu tenho sinais iguais. Se eu tenho sinais iguais, vai ficar mais. Agora aqui, ó, mais 8 com menos 1. Vamos lá. Primeiro a gente faz a multiplicação. 8 vezes 1, 8. Sinais diferentes, fica negativo. Aí, agora vai ser menos 8 com mais 9. 8 vezes 9, 72. Eu tenho sinais diferentes, resultado negativo. Agora aqui, ó, 5 vezes 6, quanto que dá? 30. Eu tenho sinais iguais, então vai ficar mais 30. Mais 30 vezes mais 3, fica 90, porque os sinais são iguais, o resultado é positivo. Menos 1 vezes menos 8, vamos lá. Primeiro aqui, 1 vezes 8, 8. Sinais diferentes, fica negativo. Menos 8 vezes menos 9, 72. Por que que deu 72? Porque quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Mais 6, menos 3. 6 vezes 3, 18. Vai ficar menos 18, porque os sinais são diferentes. Menos 18 vezes mais 5. Primeiro aqui, 18 vezes 5, 90. Sinais diferentes, fica negativo. Então, por isso que deu menos 90. Vamos lá, outro exercício aí. Observe o extrato bancário da conta de Jonas, com a falta de algumas informações. Vamos lá. Aqui nós temos a data, aqui nós temos o histórico, aqui nós temos o valor. Aqui e aqui não tem valor, eu só tenho o valor do saldo do Jonas, que está negativo. Que é menos 110 reais. Agora vamos às perguntas aí. Tentar colocar a pergunta junto com a tabela para a gente conseguir dar as respostas. Acho que foi, né? Então, vamos lá. Letra A. Determine o saldo bancário de Jonas no dia 25 do 5. 25 do 5 é esse aqui. Sabendo que essa quantia é igual ao quádruplo do saldo do dia 10 do 6. Qual é o saldo do dia 10 do 6? Menos 110 reais. Então, é o quádruplo. Se é o quádruplo, é 4 vezes. Então, eu vou fazer 4 vezes menos 110. 4 vezes menos 110 vai dar menos 440. Lembrando que aqui na frente do 4 é como se existisse um sinalzinho de mais. Então, quando os sinais são diferentes, minha conta fica negativa. Então, o valor do dia 25 vai ser o quê? Menos 440. Menos 440. Coloquei lá. Qual foi a quantia depositada no dia 10 do 6? Para eu descobrir a quantia depositada no dia 10 do 6, eu vou pegar menos 110 menos 440. Que é o resultado disso daqui, está vendo? E vou fazer essa conta aqui. Lembrando, lembra que lá na outra aula da adição e da subtração de números inteiros, a gente viu sobre essa regrinha, lembra? Que fica assim, repete o primeiro, com o oposto do segundo. Onde era menos, vai ficar mais. Onde era menos, vai ficar mais. A gente olha dentro dos parênteses. Se eu tenho sinais diferentes, eu diminuo e coloco o sinal do número maior. 440 menos 110, 330. O sinal é de mais, porque o 440 é o número maior. Vamos para o próximo aí. A multiplicação molezinha, né, gente? Vamos à divisão com números inteiros. Em uma divisão, o quociente será positivo se o dividendo e o divisor tiverem o mesmo sinal. Ou seja, tendo o mesmo sinal, é positivo. Negativo se o dividendo e o divisor tiverem sinais diferentes. Olha aqui, agora em uma divisão. Mais 20 com mais 5. Se eu tenho sinais iguais, vai ser positivo. 20 dividido por 5, 4, vai ficar mais 4. Menos 36 com mais 2. 36 dividido por 2, dá 18. Por que ficou menos 18? Porque eu tenho sinais diferentes aqui, ok? Menos 21 com menos 3. 21 dividido por 3, 7. Eu tenho sinais diferentes. Desculpa, eu tenho sinais iguais. Então, a minha conta, o resultado vai ser positivo. Atenção aqui. A regra de sinal é a mesma, tanto na multiplicação quanto na divisão. Ou seja, você vai utilizar a mesma regrinha, a multiplicação, na divisão. Então, não tem perro nenhum. Vamos aos exercícios resolvidos. Questão número 1. Efetue as divisões. 32 dividido por menos 8. 32 dividido por 8, dá 4. Se nós temos sinais diferentes, o resultado é negativo. 48 dividido por 6, dá 8. Nós temos sinais diferentes, então, menos 8. Menos 36 dividido por menos 4, vai dar mais 9. Por quê? Porque nós temos sinais iguais. 45 dividido por menos 3, vai dar menos 15. Por quê? Nós temos sinais diferentes. Menos 91 dividido por menos 7, vai dar mais 13. Por quê? Nós temos sinais iguais. Segunda questão. Responda as questões. Roberto fez um acordo com o banco e dividiu o pagamento do seu saldo de menos 2.700 reais em 9 parcelas mensais sem juros. Quantos reais ele pagará mensalmente? Fácil, né, gente? Eu pego 2.700 e divido por 9, que vai dar 300. Ele vai pagar por mês 300 reais. Normal. É um probleminha normal e fácil. Letra B. A sensação térmica em certa cidade é menos 6 graus, mas os termômetros estão registrando um terço dessa temperatura. Qual é a temperatura registrada nessa cidade? Um terço, né, é a mesma coisa que divididos por 3. Então, eu vou pegar menos 6 dividido por 3. O resultado deu menos 2. Por quê, gente? Porque quando os sinais são diferentes, o resultado da minha conta é negativa. Então, a temperatura é menos 2 graus. Terceiro e último exercício. Vamos lá. Nós temos aqui como se fosse uma pequena expressãozinha, né? Como se fosse, digamos. 47 menos 74. Aqui nós temos também sinais diferentes. Se nós temos sinais diferentes, o que a gente faz? A gente diminui e coloca o sinal do número maior. 74 menos 47 dá 27. Ficou menos 27 porque 74 é o número maior e é o sinal de 74. Dividido por 3. Por que 3? Ó, 7 menos 4 vai dar 3, certo? 27 dividido por 3 dá 9. Porém, por que deu menos 9? Porque aqui nós temos sinais diferentes. Primeiro a gente faz o que está dentro do parênteses. 81 menos 18 vai dar 63. Dividido por menos 7. Por que menos 7, gente? Sinais diferentes, a gente diminui e coloca o sinal do número maior. Ok? Então, mais 1 com menos 8 vai dar menos 7. 63 dividido por 7 dá 9. Deu negativo porque na regra da divisão, né? Quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. 35 menos 53 dá menos 18. 18 dividido por 3 menos 5 dá menos 2. O que que deu mais 9? Vamos lá. 18 dividido por 2, 9. Por que que deu mais 9? Porque quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E um beijão. E um beijão. E um beijão.